Olá, meu nome é Gabriel, eu sou aluno da PPGave, eu sou mestrando na linha de pesquisa de poéticas interdisciplinais, aonde eu venho desenvolvendo uma pesquisa sobre os devaneios, sobre o devaneio como um evento não só capaz de intensificar, mas até de desencadear processos criativos, processos criativos infindáveis que em alguma medida até acabam se tornando verdadeiras obsessões. E um dos objetos de pesquisa que eu estou trazendo é o objeto livro, um objeto que eu acredito ser um suporte para a produção de sentido, um suporte para a expansão da subjetividade, um livro, um objeto que, como diria Edith Derdick, é dotado de uma voltagem poética. E um dos trabalhos que eu estou trazendo para a Bienal é o chamado O Pote de Livros, que foi não necessariamente um trabalho, mas um projeto que eu comecei justamente para poder começar a dialogar com essas questões sensíveis relacionadas ao livro enquanto objeto, a partir da técnica manual, da técnica artesanal, da confecção do livro, da produção do livro. E para isso eu me utilizei de imagens de revistas, imagens especialmente aquelas fotografias que ocupam páginas inteiras e que foram recortadas, dobradas e costuradas em miniaturas de livros. E eu resolvi apresentá-las na IPGave porque é interessante ver como alguns fragmentos da imagem, de repente espalhados pelos livros em miniaturas, acabam às vezes ganhando um certo destaque, elas acabam até às vezes tendo um certo protagonismo, né? Ou seja, acaba proporcionando experiências distintas, especialmente dependendo da maneira com que a pessoa que pegar um desses livrinhos vai acabar folheando, vai acabar fazendo a sua leitura. Então acredito que nesse sentido, esse trabalho acaba tendo um certo diálogo com a proposta que a Bienal trouxe, que é sobre mutações, né? Essa capacidade de estar se transformando, de estar se ressignificando, né? E principalmente de estar produzindo sentidos, né? Sentidos múltiplos. E o segundo trabalho que eu estou trazendo para a Bienal é um chamado Sobre a Experiência. É um trabalho que começou, na verdade, como um desenho que eu fiz em um momento de distração durante a leitura do texto Do Caos ao Cérebro, né? Do livro do Deleuze, do Guattari, chamado O que é a Filosofia. Eu tenho uma certa mania de fazer minhas anotações, às vezes ficar rabiscando naquelas áreas em branco em volta das caixas de textos dos livros. E achei interessante, né? O desenho de um bonequinho que vai andando e, de repente, quando chega no final da caixa do texto da página, ele cai. Talvez aquilo tenha alguma relação com as questões que sejam abordadas no livro, especialmente naquele capítulo. E eu já tinha um tempo que eu vinha pensando em experimentar o flipbook, né? Até para conhecer um pouco a técnica da encardenação de um flipbook. E foi aí que eu resolvi adaptar esse desenho em uma animação. E é interessante, né? Que ao mesmo tempo que eu fiz ele pensando em ilustrar as questões trazidas no texto do Deleuze, do Guattari, ele também acaba fazendo alguns diálogos com, por exemplo, textos sobre a experiência do Jorge La Roça, a experiência que não só atravessa o corpo, como afeta o corpo, né? Uma experiência poética. Como também acabo fazendo, às vezes, relações, por exemplo, com o estante poético do Bachelard. Ou mesmo, acabo relacionando ele com algumas questões que são trazidas pelo Jorge Agamben no livro O Fogo e o Relato. Mas o fato é que cada pessoa que folheia esse livrinho, né? Experimenta aquela animação. Acaba encontrando ou percebendo coisas bem diferentes, assim. Às vezes, até tendo percepções, assim, bem distintas, né? Então, eu acabei me perguntando se talvez esse livro não pudesse também se encaixar na proposta de mutações da Bienal. E acredito que, agora que eles vão estar lá, acho que vai ser uma boa oportunidade para ver como essas experiências funcionam na prática, até para eu poder continuar desenvolvendo a minha pesquisa, né? Acredito que para expandir um pouco mais a minha parte, não só teórica, também como a parte prática da pesquisa. Então, é isso. Eu fico muito agradecido de poder estar participando da Bienal desse ano. Muito agradecido por ser aluno, não só da PPH, mas também por ter sido aluno da FRJ ao longo da graduação. Fico muito agradecido aí pela oportunidade que o pessoal da CVD arrumou, né? De querer um depoimento, assim, de cada um dos participantes, né? Que vão estar aí na Bienal. E a gente se encontra, então, aí na Bienal. Foi um prazer, então, um grande abraço.